Adolescente baleado... Ô Diogo, o bicho tá pegando o Novo Amparo. Novo Amparo. Nós tivemos um caso de um adolescente baleado de manhã e à tarde uma mulher. E semana passada, cinco baleado e um morto. Pois é. Rapaz do céu. Velho Oeste. Novo Amparo Oeste. O estado de saúde do rapaz era grave, viu gente? Os tiros acertaram um tórax e abdome. Foi socorrido pelo CIAT com risco de morte. O crime foi ali próximo ao conjunto Novo Amparo. O rapaz passava pela Avenida Angelina Ritz-Vezoso quando foi cercado por dois homens em um carro. Quatro tiros acertaram a vítima. Ele foi socorrido inicialmente por populares e levado ao Poço de Saúde de Ogão, lá do Pari de Livros. Depois transferido pelo SAMU à Santa Casa. A polícia militar fez um cerco no local, nas imediações. Mas os autores não foram localizados.